Muito obrigado. Excelentíssimos senhores membros da mesa, aos quais eu saúdo na pessoa do professor Celso Láfra, presidente da FAPESP. Excelentíssimos senhores e senhoras. Nesse momento, cabe-me destacar um aspecto do Cielo, que eu julgo importante. Cielo é institucionalmente frágil. Ele é um programa, não é uma instituição ou uma empresa. E seu crescimento, sustentação e reconhecimento dependeu, desde sua criação, a dedicação ao empreendedorismo e visão de algumas pessoas. Algumas delas eu desejo, nesse momento, destacar. Primeiramente, Abel Packer. Coordenador do Cielo, cuja visão, vigor e dedicação constituíram uma mola propulsora do avanço do Cielo. Para liderar o Cielo, foi necessário domínio de tecnologia de informação, capacidade administrativa, e, particularmente, no seu caso, o ganho de uma percepção do significado de qualidade científica de periódicos. Algo não trivial para quem não vivenciou profissionalmente a ciência. José Fernando Pérez foi diretor científico da FAPESP quando da implementação do Cielo. Sua percepção e dedicação a programas implementados em sua gestão, incluindo o Cielo, significaram para mim, que era seu coordenador adjunto, uma sensação de segurança de que adveria sucesso. Muito importante para o Cielo tem sido a gestão do professor Carlos Henrique Brito Cruz. Seu grau de discernimento, que lhe permite nos momentos certos, com o auxílio dos seus assessores, estímulos ou críticas ao programa, tem sido um norteador importante para o Cielo. É claro que sem a equipe Cielo de profissionais de alto calibre, obviamente, nada poderia ter sido feito. Ontem foi possível assistir às apresentações de alguns deles e perceber a quem e por que eu estou me referindo. Muito obrigado pela atenção.